Olá aqui é Vanessa Santos e você está no canal momento de oração. Seja muito bem-vindo aqui e se você gosta de oração se inscreve no canal e compartilha com quem você ama. Neste vídeo eu quero fazer uma oração para você começar o seu dia com as bênçãos de vitória do Senhor. Quantas vezes fazemos as coisas no automático? Acordamos, tomamos café, saímos para trabalhar e voltamos depois para casa não percebendo e nem agradecendo por todas as bênçãos de vitória que Deus tem nos dado. O simples fato de poder levantar da cama e respirar o ar puro da manhã já é uma bênção de vitória, pois você está vivo, está bem. E você já agradeceu por estar vivo hoje? Deus já está te dando a vitória de você poder acordar nesta manhã e ter a chance de fazer uma nova história vitória na sua vida. Você está vivo hoje e isso já é um milagre de Deus. O seu presente é uma vitória, pois Ele está te dando novamente a sua oportunidade. Talvez, neste momento, você esteja passando por provações e lutas tão grandes que não consegue ver a presença de Deus na sua vida. Você até sorri para as pessoas, mas só Deus sabe a tristeza que existe em seu coração. As lágrimas que você derramou e as noites mal dormidas podem te fazer achar que ninguém te entende, mas Deus entende você. Ele te conhece e sabe o que passa no seu coração. Ele não desistiu de você. Ele te ama e quer te dar a vitória. Não desista de caminhar, pois muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencemos a Ele. Em Isaías 41, 10, diz Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Vamos orar para Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu venho aqui orar por todos que estão me acompanhando neste momento. Que o Senhor toque no coração dessa pessoa que está aflita, que tem passado por tantas tribulações e que já não consegue mais sentir a sua presença. Pai, eu te peço que venha agora em seu socorro e tire ela dessa situação. Traz agora o refrigério da alma. Irmã, consola esse coração sofrido, Senhor. Levanta esta alma cansada. Transforma, Pai, o seu deserto em fonte de água viva. Faz um milagre na vida dela. Traz a vitória que ela tanto procura, Senhor. E por tudo isso, Pai, termina agora essa oração, agradecendo desde já pelas bênçãos recebidas. Deus, em nome de Jesus. Amém. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários que eu vou estar orando por você. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e a sua opinião, pois ela é muito importante para mim. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.